do Equador. Vamos lá, a Juizão tomando as últimas providências, o Espinosa, bola rolando, começam as emoções de Brasil e Equador, na tela do Espanhol. Aí no campo de ataque o time do Brasil, olha que bola, pro Everson, vem cruzamento, na primeira trave, Vinícius Júnior! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dancinha vai! Cadê a Dancinha, meu garoto? Ele foi comemorar com os companheiros, vai dando a liderança pra seleção brasileira, Vinícius Júnior, número 11, ó o goleirão, ficou na saudade, Brasil 1 a 0, mais uma vez a bola do Marcos Antônio, e o Everson levantou a cabeça, viu a presença, com muita facilidade, agora o Brasil vem na resposta, Lincoln pelo alto, Vinícius Júnior na cara do gol, vai garoto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Brasil! Na dancinha que tá pegando, uma jogada rubro-negro, Lincoln, passou ali o Vinícius, a posição era legal, o toque numa cavadinha, e o tapa na bola, ele entrando rasteirinha, 2 para a seleção brasileira, 0 Equador, entre as canetas do goleirão, Vinícius Júnior, artilheiro da competição Balança a rede Alain Vai conduzindo pro Brasil Olha a bola esticada pro Vinícius Júnior Boa bola, botou na frente Vinícius Júnior entrou na área, bateu Lincoln Gol Gol Do Brasil Saiu meio empenado ali o Lincoln Aconteceu alguma coisa depois da finalização Primeiro uma bola comprida Do Marcos E a jogada do Vinícius Júnior Entregando pro Lincoln Agora eu fiquei na dúvida se ele bateu e bateu mal na bola Sobrou pro Lincoln Ou foi passe, né E a bola foi do Alanzinho e não do Marcos Júnior O Brasil chega ao terceiro Três pra seleção brasileira Zero pro...